Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Eu quero lhe dizer Deus te ama Assim como Tu és Mesmo quando Muitos dizem Que não há Mais solução O meu Senhor Estende a mão Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Quem sabe Quem sabe Angústias Angústias vão ter fim E encontrarás Perfeita Perfeita a paz Quantas vezes Quiseste Quiseste então mudar O teu O teu pensar Teu modo E dizer Deus te ama Assim como Tu és Tu és Mesmo quando Tente 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 um pouco mais Tente um pouco mais Tente Tente um pouco mais Tente um pouco mais Tente um pouco mais Amém.